Oe! Apresenta uma roupa para trocar de roupa, mano? Eu tô com dinheiro na mão ainda. É, tá dando não. É bugado, tá bugado... Tá certo pra fazer isso aí mesmo. Fazer a luta lá, mano. Aí fingir que a gente tem dinheiro e na hora a gente foge com o dinheiro todo! vocês gostam então vai unir também pelo que a ruiva falou vai parar vamos fazer um bagulho mas vamos fazer um clube da luta sempre já fizeram mas a gente tem que sair no lucro disso tá ligado por exemplo a gente tem esse helicóptero do quem ganhar com helicóptero é isso 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 então mas a gente vai fazer assim para participar da luta vai ter que pagar um valor e com esse valor vai estar incluso o número da rifa certo o número da rifa vai ser o acusou vai ser um helicóptero só que o helicóptero nunca vai ser sorteado pode até ser não é nosso foda-se tá ligado da cara aí já é mas eu que vai no local lá para motivar rapaziada não eu vou chamar o mac aqui agora sabe que esse vai fazer o mac nosso parceiro ele vai vir aqui vai fazer a casa mas e aí que vocês acham bom tem cara de ir nessa ideia aí para nós pode ser pode ser e é fazer no mês e tem que vamos fazer lá em cima do mesmo primeiro ver você vai acho que não é culpa de luta no aquele resort no túnel no túnel tem um um helicóptero no túnel um não caralho helicóptero fica em outro lugar ou em cima do estacionamento vermelho ele também sabe sabe é bom que eu coloquei uma garagem praia que vocês acham todo mundo para resort que tem na praia é hoje a gente pode fazer atrás da praça atrás da praça que chama mais gente e dá para parar o helicóptero isso e lá é mais isso né tá ligado é na verdade primeiro ver se o mecânico tem combustível né porque se não tiver vai ferrar tudo vai ser o que mano é cubo de luta vai clube de luta como que vai chamar o clube o link é ruim coloca um UFC aí pode dar mais você tem que pagar super poderosa aí quem ganhar quem ganhar leva o dinheiro muito poderoso e o helicóptero quem que eu tô batendo aqui ó ninguém ninguém quem tá aqui Deus eu vou atropelar a primeira e a segunda fase a primeira fase para passar 10 aí dos 10 para passar a segunda fase vai ser o helicóptero como esse chamado tá bom aqui ó Boa noite meu senhor mecânico mais uma vez meu ele acabou a batera e não tô conseguindo puxar galão no posto guarda-se é isso é isso que você chama a moça Oi como se chama não tem como você prestar roupa aí não por mim trocar aqui tá legal levar ele lá levar ele lá no porque o Zé ali tem roupa perguntei o cara e rapaz eu nem ouvi você perguntando se fecha aí rapaz e o plano lá mano então rapaziada nós é os caras vai fazer esse bagulho o clube da luta vai ser aonde sabe do esgoto do lado da praça chamar os caras para lutar pode ser pode ser pode ser no esgoto lá como que eu vou entrar com o helicóptero na porra do esgoto Ué lá o esgoto é grande por perto é tipo a entrada do esgoto é lá de fora aí tem que tentar de carro tipo se fazendo um circo tá ligado tá e se a gente contratar uma pessoa bom não eu vou levar o helicóptero não sei lá eu consigo pousar em cima da naquela ponte do esgoto tá ligado não não precisa ser em cima embaixo mesmo não tem a entrada do esgoto é lá a entrada do esgoto deixou ali o copo do lado o cara eu não aguento ficar sem uma faca na mão tem que ir lá buscar mesmo mano tem que não pode fazer alguma coisa ali viado não dá para tipo é colocar um anúncio não e no jornal sei lá não tem como divulgar não no Instagram 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 mas o bagulho é meio feio tá ligado nós pedi até para Deus aí divulgar porque tipo assim nós consegue até o Zé consegue bem mais que eu agora que eu não tenho moral nenhuma pode ser pode ser pode ser mas como que faz tá ligado mano acho que não 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 só pode divulgar vai parecer para todo mundo aí coloca o número dá para dar um de nós aí a pessoa conversa não mas o cara vai querer que eu não se for anunciar se os cara vai querer que dá a premiação de verdade tá ligado não não vai querer não você lembra as boladinhas que eu fazia só que tem que pegar uma dele mesmo para tocar ideia e o mecânico e o mecânico aceitou será que se foi dia de copa lá na faça eu vou pegar o carro e vou lá nesse mecânico para ver se ele tem um galão consegue trazer radinho para nós não tem dinheiro o que carulho aí mano cara chegando aqui já na garagem esse cara tá na maldade hein mano olha ele vindo correndo tem nós cara aí acho que ele vem na da maldade em se ficar sem minha arma mortífera cara e eu patrão tá na escuta aí meu filho fala em alão de combustível aí não 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 dá para o meu carro não para outro eu posso vestir mano porque é que eu não posso sair não tem como trazer para cá não né não só mesmo o galão sabe arruma o galão consegue como é que eu vou te entregar mano deixa eu ver se eu consigo soltar aqui eu acho que não dá para soltar ela não dá para aquele na mão aí se eu guardar seu seu guardar ele não inventar aquele na mão aí tá não vai apertar tab não vai tá aqui tab só que eu não consigo te dar mano vai tá deixa eu ver aqui chega chega para ela não eu não consigo te dar não velho nem te dá nem soltar você não consegue ir lá arrumar para dar rapidão coisa rápida eu tô só vendo a mecânica não posso sair do meu parceiro esse carro aí não é teu mecânico eu achei parado é mas não é teu não é teu é meu parceiro você tem galão de combustível não dá para dar o galão tá vamos lá comigo vamos lá comigo rapidão 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 ele vai ser pertinho onde é que tá o carro ali pra tá ligado aquele estacionamento vermelho alô alô Zé periqui oi tá me ouvindo empenhado essa moto maldita minha aqui eu sei da mecânica 100% aí eu saí aqui fazer rota gatinho no meio da rota ué por cento eu chamei God aqui é que eu espero God eu posso tentar mesmo não disse eu vou guardar ele aqui não tem o porta-mala vou guardar ele aqui no vídeo da rota de munição pode ser meu cara pode ser meu cara aquele cara que é mano vim aqui é mais ideia se vai dar certo tá ligado uma localização aí ela não custa 500 eu só entendi que você falou mano desculpa não entendi você falou mano posso vender o galão tá ligado me vende aí para eu te vender vai dar certo vou guardar aqui no porta-mala tenta aí tenta aí tenta vender para mim aí deu certo aí aham do pics aí já mandei pô ué chegou nada aqui não a RMC mano que chegou nada oi cara não tô te ouvindo tu pode desligar mandei mandei libera o carro aí tô indo mano eu tô só aguardei um pouquinho favor mano eu vou te devolver os 500 não tá dando certo oi opa não tem combustível não tem combustível não tem combustível não tem sim não não usa não usa não o meu parceiro acabou essa moto sucatiou aqui no meio da na rota e cara tá fumaça ela tava ela tava sem viado eu sei da mecânica essa bosta sucatiou aqui mecânico tá só lá em acho que não vai vir aqui não em tava lá agora você não quer fazer uma boa com esse combustível para mim não mano não tem combustível aí que você falou não eu falei que não tinha cara não é moto não pode falar precisando de combustível dá de comprar como assim cara precisa de combustível tô precisando mandar de comprar oi tá funcionando para comprar ah não tá funcionando para te abastecer não tá não tenho é o jeito tem que comprar isso que isso grande gente essa daqui rapaz sucatiou mano no meio do bagulho vai ter comprar kit lá hein mano pô é pior que sim cara tô burrado com ele trazer aí tá ligado 32% nem bati essa bomba o jogo que tá sucatiado né tô com uma cara de mogolóide valeu 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 tranquilo tranquilo vamos ver o que tem no porta-mala se tiver para nós roubar já tem bosta nenhuma no porta-mala velho se tivesse eu já ia pegar para mim hein filho tá ligado mas é ladrão pai eu não ando moscando não pô aquele molequezinho que eu matei naquela lojinha foi muito engraçado ah não aguento esses cara não 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 mata não não eu só puxei do bagulho quer roubar a mão na fada mesmo ah esse é difícil da dp ver não pode fazer você não pode ver não ligo e aí eu não consegui combustível não é cara aí corno falei só tem um mecânico sozinho aqui tá saiu logo ali tá tá sozinho mecânico não consegue lá não consegue não posso não não dá né tá dando a ver se dá certo aí que não tem como né cara então a opção é eles tô chegando aí então vem comigo para nós trocar ideia você conhece conhece alguma dm que eu queria que nós conhecia já foi tudo a maioria já foi né mano mas tenta chamar os caras irmão que tava tá 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 vou tentando aqui aí tô colando aí tá você não fosse demorou demorou vou esperar você chegar aí e aí vai lá em parça olá aí mano é mesmo qual coisa você liga nós aí eu te chamo eu sei como o chão para nós vamos precisar de comprar aí é isso aí mano é nós tudo junto para arrumar chavinha ali vou colocar um dos otários acionando chavinho para mim que você não roubou meu carro não tá funcionando chavinho não por enquanto você não roubou meu carro não né é porque eu deixei meu carro não conheço esse gorrinho eu lembrei tá com cara de joeiro pois é cara eu não consegui alguma coisa eu tomei um burrão na cara ali ó então tô vendo mano Zé vou chamar os mano que eu quero fazer você melhor você melhor você que o seu ID quanto custa seu ID aí o nosso pano é o cup de luta tá ligado só porque fica aparecendo um chamado na tela aqui tô licença do Indus espira em breve que que será mano seu indus é falso pai falso 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 é normal isso cara isso aí não muda muita coisa não é normal tá ligado não vai mudar tipo você só não vai conseguir ficar com o Zé você só não vai ficar consegui ficar com o plano de fundo fixo tá ligado muito tem às vezes você vai e Zé puxaram tô aqui ué Oxi puxaram aí mano sim ele tava ali na moita botou para trás não empurrar eu acho o demora o seu admin aceitou não Zé eu chamando acho que não tem como ver se aceitou não hein aí tá te puxando cara aí você tá não tô batendo em mim eu acho que não tá boa hoje me fala com nós por favor mano vai daí ó só dá um salve de Deus aqui fala Deus está aqui dá um sinal da para uma amém aí rapaziada amém aí ó aí mal na cabeça isso aí fora e amém aí eu nem fazer isso cara e amém barréia assento Senhor Deus por favor compareça a nós um para compartilhe da sua gasolina para não vai não cara eu vou roubar esse combustível para ficar tranquilo o pai quem tá no consegue você tem combustível não tem nada por só se falo para tu sai daqui que a a polícia tá vindo metendo bala em todo mundo é distúrgio até nosso carro polícia metendo bala porque do nada do nada do nada acho que tava tendo ação aqui e a gente parou no meio do rolê o carro pegou fogo aí eles meteu bala vixi é isso mas você não tem combustível não não tivesse até fazer combustível aí pai cara tem combustível aí pai tem não eu falei lá atrás é pode falar tá dando um tiro corre o meu parceiro tem combustível aí tô te ouvindo não pai morreio tá escutando aí você tem combustível aí não tenho cara não tem combustível não tem combustível aí pai tem não tem não abençoado levaram tudo a ver Maria fazer uma pergunta quem tem combustível aí porque nós foi mais ligeiro né com a construção né corremos para a construção e tem combustível eu fiquei de beijo mesmo na polícia tava metendo bala a polícia opa beleza opa tem combustível ela meu querido beleza beleza você tem combustível aí meu rei tem ou não é isso valeu opa beleza quando você for e aí você tem combustível aí rapaziada nada beleza aí opa beleza tem combustível aí pai opa beleza 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 Tchau, tchau.